Senhoras e senhores, eu sou o Dil, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma surpresa. Sim, a equipe que fez a surpresa, eu fiquei sabendo que fizeram a surpresa de 100 mil para mim, foi isso? Sim. Foi. Olha só que legal, cara. Ué, o KB está balançando a cabeça negativamente ali, o que foi? Ele está fazendo com a espécie de chave. Ah, tá. Ele é mudo, né? Entendi, entendi. Bom, e aí, aonde que está a surpresa? Eu estou ansioso, estou ansioso, porque... Cara, é 100 mil inscritos, né? Eu sei que eu estou devendo um vídeo para vocês, vai rolar. É porque eu preciso de estar na energia que eu quero estar para poder fazer esse vídeo, porque vai ficar bem legal, eu prometo para vocês. Mas, hoje, nós vamos ver a surpresa aqui da equipe coisa. Onde é que é? Onde é que é? Surpresa, oficial. Chega meus bons. Surpresa. Obrigado. Faça bem o proveito. Obrigado. É para fazer o quê? É para fazer o quê? Me seguir. Tá, então bora, então bora, então bora. É sempre bom esperar alguém na frente para os dois slimes, né, então? Ah, é verdade, peraí. Boa, velho. Eu sou imortal. Eu sou inévitable. Que chave. Nossa, cadê a porta? Ah, não. Então bora, então bora, então bora. Vai. Vai. Não, eu tô ansioso. Vai. Vai. Ó, ó. É para esse lado de cá. Ai, caramba. Ó, para o lado de cá tem a farm, hein. Vocês fizeram perto da farm? Não, não. É, é isso. Tô confuso. Não. Ó, saca. Meu Deus do céu. Vamos levar ele para um lugar completamente aleatório, gente. Tipo, errou, não é aqui. Passa a armadura. Como é que é? Passa a armadura. Como é que vocês fizeram isso sem eu ver nada? Eu que sou tongo mesmo, né? Vai. É. É para aquele lado, Cereza. Eu tô ansioso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Tá vendo esses dois ouros aqui? Quebra para frente. Jesus amado. Vocês estão preparados para isso? Eu não tô preparado. Eu confio. Meu coração não tô preparado para isso não, né? Eu vou quebrar isso aqui, vai estar bom, vai explodir, eu vou morrer. Quando foi que a gente te enganou? Pode ir quebrando. Não, é isso. Esse trem tá indo bom. Olha só que coisa linda. Corredor bonito, gente. Aqui nós temos um vídeo de decoração do corredor do Nerd. Não mentira? Ó. Calma. Nós temos plantas. Nós temos plantas. Eu fiquei sabendo que tem easter eggs, então eu vou olhar tudo. Eu sou um cacto, eu peidado. Tio. Oi. Preparado para entrar no túnel do tempo? Jesus amado, vai ter túnel do tempo. Espera aí que meu coração já tá disparado para a boca aqui nessa p***a. Eu posso falar isso não. Corre que fica uma psicodéria. Nossa senhora, pera aí, vamos ver. Vai, corre, corre, corre. Começa agora o Padro Arquivo Confidencial. Nossa. Nossa, eu tô animado. Eu tô no estúdio de animado com o nervoso, cara. Eu não sei falar o que eu tô sentindo aqui. Ai, meu Deus, calma. Calma, a gente tem que sair. Você precisa saber de uma coisa. Pra passar pro próximo compartimento, você precisa achar um livro e ler. Gente, essa aqui é a minha casinha, cara. Dos mapas. Vocês recriaram ela. Calma aí. Tá, a gente tem aqui, a gente tem aqui um indivíduo. Nossa, a farm mais idiota do planeta. A farm mais simples do planeta, cara. Foi o meu primeiro vídeo que bombou, véi. Que doideira. Que viagem. Nossa, é sensacional. Olha aqui, olha aqui, vê se você lembra. Eu lembro do Hatch. Lembro dele. Por que Hatch? Agora, não sei. Não pergunto, não pergunto. Não pergunto. Pera aí. Ó, ó, ó. Aqui, aqui, calma. Aqui, pra quem não entendeu, galera. Quando eu criei o canal, eu tinha uma série chamada... As Aventuras do Dia, eu lembrei. E nessa série, foi a primeira série que teve no canal. E eu fiz uma casa de mapa. Eu indico bastante, porque é um mapa que eu gosto muito. E tinha uma casa, assim, que tinha um mapa. Onde a gente conseguia ver o nosso mapa inteiro. Então, foi isso que eles recriaram aqui. E aquela ali, foi a nossa primeira farm que bombou. Que era uma farm muito boba de mobs. Você colocava o aldeão e, à noite, o zumbi ia lá. E você matava ele e ganhava o XP. Agora, vamos entrar aqui dentro, porque eu já achei esse livro. E vamos lá. E aí, amigos. Bem-vindos a mais um episódio aqui hoje, Aventuras do Dio. E eu, claro, sou o Dio. E esse foi o início dessa incrível jornada. Um dia muito especial. Dia 17 de fevereiro de 2016. Pra quem não sabe, foi praticamente o mesmo dia. Não, eu não vou contar esse caso, não. Nesse dia, nascia o nosso amado Apu. Ops. Não, pera. Apesar de eu viver, nascia o nosso querido Dio. Não, peraí, velho. Peraí. Não, olha essa esquina aqui. Ainda que tomado pelo lado sombrio do Mine, o Java. É verdade, eu comecei gravando vídeo de Java. Essa fase noobzinha foi passando e ideias que foram surgindo. As portas se abrem pra uma nova fase. Preparado pra passar pela altura do tempo. Nossa senhora, eu tô de cara demais. Eu tô de cara demais. Eu tô sem palavras, cara. Eu tô animado. Eu quero, eu quero, eu quero passar. O Dio, olha o mapa aqui. Olha o mapa aqui. Cremas de fichinha lá, inclusive. Olha a nossa cabeça. Nossa cabeça. Olha, tem uma cabeça. Ah, essa aqui é a farm de... De... Ô, querido, por que que sua cabeça tá... Deixa eu ver se dá pra me ver, velho. Ah, eu não consigo. Tá. Não, não tenho paciência pra fazer esse negócio, não. Vambora. Que truque. Que truque de um resto. Você viu que o Rio forma um lobo aqui, ó? O Rio forma um lobo? Olha, é verdade. Caber com os seus estudos das formas. Não, mas eu tô ansioso, eu tô ansioso, cara. Eu tô ansioso. Que bonitinho isso aqui. Eu nunca vou esquecer, cara. O Patchwork Survival serviu pra alguma coisa. Tô brincando, corta. Aí eu vou... É isso que a gente chamou de apu. Olha esses quinhos. Exato. Ela morre de Deus. Mas o meu canal veio antes dele. Não, tudo bem. Então ele pegou tudo. Importante. Ele pegou tudo. Nossa, eu tô ansioso. Caber... Eu não acredito que vocês fizeram isso, não, cara. Você já leu o livro. As portas se abem. Pode passar pela porta. Ai, meu Deus do céu. Ah, na segunda época do canal, eu deixei de ser um apu pra virar o Diva lá. A barba, a barba. Ah, aqui. Nossa. Aqui. Nossa, a cidade, velho. Eu comecei a fazer uma cidade nas montanhas. Junto com a C, depois. Não, que não é assim. E aí, a gente chama as passagens. Ela vai estar chorando. Ela vai me xingar. Nossa, você tá me confundindo com essa menina. E aí, nossa. Que viagem, velho. Eles recriaram a ponte, velho. Como assim que vocês recriaram a ponte? Tem uma ponte que vai subindo até o segundo andar, que foi onde, inclusive, eu gravei o vídeo com a Pui e com o Gui. Olha que doideira, cara. Isso aqui. Tem um lago. Pera aí, ó. Tem um baú aqui. Vai que tem alguma coisa. Beleza. É, tem que caçar o livro, lembra? Aham. E nessa ponte aqui, entra pra dentro dessa cidade que eu tava construindo, né? Ó, ó, ó. Aqui. Tesoura. Toque de seda e reparação. Ó. Ah, pra pôr outro ponto aqui. Tá. Ó, ó o livro. Nessa segunda fase, nosso querido toupeiro evoluiu. É, porque, quem não sabe, eu só faço casa dentro de buraco. Começou a se intocar nos buracos nas cavernas. Fazendo cosplay de Hobbit, levou tão a sério que foi no cabineiro e mudou o visual. Aproveitando que foi no salão de beleza, encontro tesoura. Com ela, você pode se desfazer desse cabanhaque favoroso, além de abrir caminho pela toca Hobbit para mais uma fase de usubrante dessa trajetória. Agora, eu achei sacanagem de zoar meu cabanhaque, cara. Ele tava bonitinho. Não, pera. Fala um minuto. Fala um minuto. Realmente, esses dois pontos pretos aqui, no meio da barba, é um cabanhagem? Não, é minha boca. O que é isso? É tudo na boca aqui? Você comeu carvão? Você comeu carvão? Você tá parecendo judeu, velho. Você tinha morrido na lula? Tô só os cabelinhos do lado. Era açaí, velho. Vocês não compreendem nada também, velho. Nossa, velho. Olha, vocês recriaram. Que bonito. Ai, tinha saída por... Não, peraí. Não, velho. Eu não sei se eu tô pronta pra essa etapa, não. Você sabe que eu tenho o problema cardíaco, né, gente? Jesus amado, esse trem aqui, velho. Eu tô até com um negócio aqui dentro. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, velho. Nossa. Nossa, essa aqui é a parte de trás do Zeppelin. Nossa, eu fiz essa construção em comemoração aos inscritos, cara. E aí os membros do canal ficavam... Tipo assim, eles tinham aldeões que ficavam nesse Zeppelin. Nossa, que nostalgia nessa. Vocês fizeram a cabida que te traz, cara. Nossa, que viagem. Peraí, que esse balde não tem nem como abrir. Nossa, gente. É muito bizarro... Vocês fizeram esse negócio aqui pra mim. Oi? Olha a skin. A skin da C. A skin da C. Não é a C. É ali. Eu vi a skin dela. E tá vendo? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo agora. E eu te falei que eu não ia falar mal da senhora. Eu só ia falar bem. Porque ela falou que não ia falar quando estivesse em live, não. Porque aí eu poderia falar algo dela. Eu falei, não, jamais. Aqui nós temos início a uma série de peso. Porque o Java exige demais. Construções e farms grandiosas, belas e super fantásticas. No balão mágico... Ops, não. No Zeppelin Bioshock. Foi uma homenagem ao jogo super fantástico amigo. O mundo fica bem mais divertido com amigos. E nessa caminhada surgiu uma excelente amiga. A Ligaya, ela sabe que ela tá no meu coração. Muito obrigado por lembrarem dela. Porque ela realmente mudou esse canal. Vamos voar novamente. Cantar alegremente mais uma canção. Para continuar a alavanca. Deve achar. Olhe próximo ao seu pé. E vá na fé. Caraca, até eu tô emocionado. Não, velho. Isso aqui tá muito bonito, cara. Eu nem sei como... Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô rindo. Vocês vão ver o vídeo depois, cara. Esse aqui é... Eu não sei nem o que falar. Vocês me deixaram sem palavras, cara. Tô até escorrendo a lag. Pera aí que eu não choro nessas ocasiões. Eu não posso chorar, não. Nossa senhora. E agora? Nossa, tamo preso aqui dentro. Cabi, prendeu ali. A cabeça fechou. Olha. Olha o corredor. Pera aí. Olha. Aqui tem um corredor. Calma. Ué. Como assim? E no dia 15 de agosto de 2017 foi o último episódio dessa saga. A partir daqui, Jill desespauna do YouTube e o canal cai no void. Nossa, gente. Que alusão maravilhosa que vocês fizeram. Cerca de 35 mil inscritos se mantiveram fiéis. Esperando pacientemente que Jill voltasse a ver a luz da razão. E milagrosamente nasceu-se no ponto de spawn novamente. Demorou, mas chegou o momento e ele resolveu voltar. Quase dois anos e meio depois. É, inclusive. Eu não sei se vocês sabem. Mas acho que daqui a seis dias vai fazer um ano que eu voltei pro YouTube. E é muito emblemático isso. No ano. Um ano depois de ter voltado a gente consegue atingir essa marca maravilhosa. Ele surge para uma nova etapa do canal, cheio de novidades, novidades incríveis e uma guinada radical. Venha para a luz, ache a alavanca. Fala comigo. Acabei. Deu quase 70 mil inscritos no ano então. 70 mil inscritos nesse ano, cara. 65, né? Uhum. O Kennedy tá pedindo pra esperar ele. Oh, eu não acredito que vocês fizeram isso. Ô, misericórdia. Eu não acredito que vocês reconstruíram isso, velho. Esse aqui tá sensacional, velho. É um trabalho do cão. Eu imagino, velho. No survival, velho. Olha só isso aqui. Vocês recriaram a história do meu canal no survival, velho. Vocês não existem não, cara. Bem que eu vi que eu tava entrando. Vocês não estavam em lugar nenhum. Eu ficava assim, cadê eles? Eu procurava e não encontrava. E eu nem... Eu falei, ah, deve tá fazendo alguma coisa. Só tanto de macaquice. Vamos lá, vamos lá. Voltamos aqui. Voltamos aqui. Eu tenho que achar uma alavanca. Achei a alavanca. Achei a alavanca. Ai, meu Deus. Abriu. Nossa, e agora a gente já entra na nova fase do canal. Que é essa fase que a gente tá agora. Sim. A gente já... Já saiu, né? Uhum. Nossa, velho. Vocês recriaram parte do Bedrock Adventure aqui, cara. Em construção saberemos do futuro. Em construção infinita e além. São as placas que ficam na base. Que massa. Olha aqui, tem até pó de concreto preto. Leia aqui. Pera aí. A Paula. Ah, aí, amor. Tá aparecendo no vídeo. Esse aqui bichinho aparece no vídeo. Aí, ó. Essa aqui é a decoração da farm de slime. Ainda bem que vocês não fizeram a parte de baixo. Senão eu ia bater na sua. Você fala, não. Pelo amor de Deus. Tem aqui... Olha o Kleber. Que, inclusive, a gente vai fazer uma casa pra ele na série nova que a gente criou. Rocha Matra... Nossa, calma aí. Calma aí, calma aí. Olha só. Isso aqui significa farm de madeira? Por um acaso? Eu coloquei blocos que tinham a ver com você. Ah. E a Rocha Matriz. Eu vi. A Rocha Matriz tá aqui. Aí eu vi. É o farm que você costuma fazer. Ah, tá. E pó de concreto. Nossa, eu lembro do dia que eu gravei esse tutorial com o Will Zip. E a minha skin nova. Minha nova fase. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Pera aí. Nossa senhora ali do outro lado. Já me tá comendo. Olá. O que é estranho? Já, já, já. Já vi. Olha. Ô, essa decoração, pra ser sincero, foi uma decoração que eu nem sabia o que fazer. E quando eu finalizei, eu falei... Ficou bonito demais. Diumar. É, demais. Tá, agora eu tenho que achar... Aqui, 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 aqui. Ah, no dia 24 de dezembro de 2019, temos a volta, sutil e despretensiosa, com um vídeo tutorial de encantamentos. E nessa época que surge também a melhor versão do Dium. Aqui começa a trajetória pra se tornar o reizinho do Bedrock. Hashtag chupa já, é isso aí. Mas sem perder totalmente as raízes, ainda se inspirando nas toupeiras, ele volta a se tocar nos buracos das montanhas. É, é o que eu posso falar, né? Eu adoro as toupeiras. Nasce a tão amada série Bedrock Adventure. Maravilha. Nossa, vocês colocaram maravilha aqui, né? Isso de linguagem. E com muitas novidades e aventuras, novas ideias tomaram forma. A chegada dos membros do canal proporcionou servidores, o realm dos clãs e muita amizade e diversão no nosso Discord. E não parou por aí. Muitos amigos foram chegando. Ô, cabeça, tem que cortar essa parte aí. Eu não vou colocar. Alguns deles grudaram que nem slime. Se um arrastar, leva todos. São esses seres lindos aqui atrás de mim, cara. Acho que são os meus melhores amigos internetlescos da vida. E espero conhecer vocês pessoalmente, porque isso aqui que vocês fizeram por mim é uma coisa muito maravilhosa, porque eu não tenho nem palavras pra poder falar, cara. Vocês foram dos primórdios do canal e fizeram a máquina do tempo e uma nostalgia desgraçada que eu tô sentindo agora. Alguns deles grudaram que nem slime. Se um arrastar, leva todos e para prosseguir essa história. Acha-se povo pegajoso. Ops, não, pera. Acha gosa de slime e relembra da sua série. Acha gosa de slime? Acha gosa de slime? Não, não vi, que legal. Vocês fizeram a clara boa também, cara. Não, aqui é a última! Pera aí. Vai demorar um pouquinho mais que 40 minutos. acho que eu valia assistir um filme tá morno tá morno tá morno você tá lá no Betty Rock Survivor, tão frio que tá morno, morno frio tá frio morno, frio, frio, congelando congelando volta, volta vai na direção do presidente frio, frio, congelando congelando morno 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 tá esquentando tá esquentando tá esquentando tá morno ali eu tô em dúvida se tá morno ou se tá quente ou se tá frio pelo vento que tá lá fora tá esquentando tá esquentando tá esquentando tá quente tá quente tá quente vai explodir por nada caralho nossa, é muito cego, né é uma cegueira nossa, gente, olha isso tá frio do fogo, bicho não, pera aí aqui ó aqui ó nossa, eu sou imbecil nossa nossa, eu juro que eu achei que eu tinha ah, eu achei que era esse cara aqui vocês me enganar vocês me enganaram você segue ele lá na sua série esse pau escondido e aí agora e agora você tem que saber o que você tem que fazer com esses lives é, é lógico não tem que lembrar nada não é só jogar aqui minha filha é ser feliz essa aí nossa vocês reconstruíram o negócio aqui de baixo também ai não sai da pau olha só que lindo, velho olha só que lindo isso aqui, cara é a última etapa que a gente tava, né que é Bad Rock Survival e tem os três guerreiros ali ó o Enderman o Enderman o Ender Dragon o Enderman a be Но en a beira é exatamente isso well é oh oh meu Deus é uma lata e ele morre não realize e dropou um tanto de carne vida ai, olha o aipim Olha só que bonito Cada um sentado em um canto, cara E agora? Ai, vamos dar uma volta aqui Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô ansioso, a gente chegou no final Vem cá, tira um print Vem cá, tira um print com a gente Fotinha Beleza, aonde que eu fico? Aqui mesmo? Você precisa ler o frasquinho de mel Ah, tá Então calma aí Deixa eu tirar um print aqui Pra guardar essa lembrança histórica Caber, olha pra câmera Ah, o cara não mudou não Pronto, pronto, pronto E agora? O frasco, peraí, cadê o frasco? Tem que achar aqui alguma coisa Celisa, dá minha comida Não, no árvore stand aqui Meu Você reparou que cada um é É um membro da equipe Waze Lógico, claro Eu até falei A Celisa, o KB e o KB Não, o KB e o KB no caso Peraí Como é que pega esse item? Acho que você tem que trocar Ah, tem uma cabeça de panda Virou de usete Olha lá Virou de usete Peraí Aqui, ó Pronto Mel da minha vida Ah, isso aqui foi quando A Celisa tava um dia ruim Aí eu Fiz uma garrafa Escrevi mel da minha vida E dei pra ela Pra ela ficar mais feliz Vamos ver o Kennedy O Kennedy é Rosa do Wither É, o Kennedy Morre pras rosas do Wither Como a gente pôde ver hoje No início desse episódio Né? Assim como pra todos os outros blocos Do Minecraft Eu não morro Eu Eu reseto Eu reseto Os meus metadatos Aqui A gente fez a farm de mel A gente fez a farm de flor de Wither E a gente fez a farm de pistão Não foi isso? Sim Ué Ah, você tirou, né? Aham A mão de turma É, eu tive que ler É Aqui, ó Ai, que lindo E essa visão Não, vem cá, vem cá, vem cá Ah, tá Calma, 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 calma Calma, calma Ó Ansiedade Ó Como é que vai embaixo? Vai ter que encontrar Aí Vai ter que encontrar Tudo Tudo aqui tem que encontrar Ah, o picolé Ah, o mascotinho O geladinho O mascotinho E o picolé E o outro é O geladinho quase saiu Ah Quase saiu de novo Sim, eles tentam sair Que safado Olha que ele tá gordinho Agora Agora eu falei, hein? Sim Vamos lá E essa amizade grudenta Que você pode escolher Se é bloco de slime ou de mel Arrastou todos até aqui Da união de diversos youtubers Nessa série Bad Rock Survival E juntamente com ela A empreiteira Crazes A hashtag Amo E empreiteira Crazes Escravos Competentes Amigos Fieis Paus pra toda obra Juntos Pro que der E vier Essa amizade Essa amizade é apenas Uma pequena demonstração Do carinho e admiração Que tenho por você De um crazy De um crazy Manjador dos panoenses Resíduo do Bad Rock Sem nem falar Meu próprio name Meu próprio nome Sem inscritos São só o começo Você merece muito mais Apesar de já ter a gente O que mais alguém Poderia querer na vida Siga sempre assim Ao infinito e além Ó Tão batendo negócio ali Com amor E empreiteira coisa Feliz de caber E Como é que é esse nome Ah É Kennedy Campo Z Não é isso Não é Campo Z Ah Calma aí Não acabou não Lá em cima tem um presente Do nosso amigo Peugeino Sete Grande querido Também gosto bastante dele Foi um dos primeiros membros É Do canal Que também te adora E admira muito Mas antes de sair daqui Siga em frente Acho algo Pra auxiliar No seu Seu caminho Encontre o mapa Nossa A gente já tem Ó Vocês fizeram quase Aqueles mapas De 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 marketplace Vamos pegar esse aqui E colocar no Marketplace Depois Encontre o deal Aí no final Coloca a estátua Do KB Da Celise E do Kennedy E não tem eu Pera aí Calma aí É E o Bad Rock Adventure De bônus Encontre o mapa Eu falei Eu falei Que ele era Cego Caramba Vé Tipo O negócio Deve estar Na minha cara Não Depois eu conto O mapa Não é aquele Que está lá Atrás Não 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 Kennedy O que você mexeu aí Foi ele Eu não 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 Você mexe na página O que é que está Mas não mexe na página Botaram na página Dois De novo Deixa na página Quatro Eu acho que é lindo Ali ó Eu vi agora 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 É aqui É aqui É aqui É isso É aqui É aqui Nossa Matou Tadinho Olha Olha Mapa em branco Mapa em branco Ó Tocou o mapa em branco aqui E agora Deve Ativei o mapa Mentira Mas é ele aí Tá Tá E agora E agora E agora Não sai Não sai Não sai Tem que ativar ele aqui no meio Aqui no meio O que será que vai acontecer Eu acho que essa parte Eu acho que essa parte É a única que eu imaginei Que aconteceria Ai meu Deus Eu não sei nem o que eu falo Para vocês Cara Eu tenho que pegar Cada um Para vocês Colocar em um pote Colocar aqui pertinho de mim Tá Vamos lá Vamos lá Minha beleza Minha beleza Vai um galão De 20 litros Vamos ver Ah Ganhei a placa Ganhei a placa É 100 mil inscritos Parabéns Gente Que coisa linda Cara A nossa placa É gigante A nossa placa É a placa É a melhor placa Que tem Olha só Isso aqui A placa até voa Lá Eu nem preciso De usar a mão Aqui Porque tá mugado Mas Só fala Que você É É lá Querem ficar lá Eu falei Que era cego O negócio Tá piscando Não Mas é porque É porque tava fechado Faz barulho Ele descer Ele desceu Eu olhou tudo Tava tudo fechado É isso aí Não tinha luz Assim não Sai fora Mas ele rodou aqui 50 vezes Ele não viu O negócio Fiscando Gente Eu vou te falar Pra vocês Que o dia Que essa placa Chegar na minha mão É que talvez Minha ficha Vai cair Porque até agora Eu entro no meu canal E finge que Parece que é outro planeta Eu ganhei um negócio De verificada agora Né Que é negocinho Assim também Que eu fico assim Cara O que que tá rolando Mais 100 mil inscritos E vocês conseguiram pegar Cada momento especial Nessa jornada E Não Eu nem tenho o que falar Assim Porque Eu nunca imaginava Que vocês iam fazer Algo parecido Com esse que vocês fizeram Eu tô muito Lisonjeado De ter vocês Como amigos De ter vocês Como fiéis ajudantes A ser liso Na comunidade O Kennedy Que não faz nada E o Cabia Que joga Headstone Tô zoando O Kennedy Que além de Gerenciar a comunidade Agora tá nos addons E nas Texturas Comigo E Eu sou muito Muito grato A vocês Cara Eu não tenho nem o que falar Olha só isso aqui Tudo que vocês fizeram Pra mim Eu tô sem palavras Eu tô sem palavras Em alguns momentos Atrás ali Eu segurei Pra não escorrer Uma lágrima ali Porque Realmente É muito difícil Pra mim chorar Por esse tipo de coisa Mas Vocês quase conseguiram Foi Foi por pouco Foi a primeira vez Que eu ia chorar De alegria Na minha vida É Eu tô muito Eu tô muito feliz Eu tô muito emocionado Eu gostaria de Agradecer muito vocês Porque eu não esperava Nada parecido com isso Eu nunca vou esquecer Independente do que Acontece com o nosso canal Se algum hacker Hackear e colocar Um vídeo de bitcoin Igual aconteceu com o Zangar Espero que isso não aconteça Eu nunca vou Vou esquecer Isso que vocês Fizeram E agora eu vou sair correndo Eu quero subir a escada Eu quero subir a escada Não, peraí Eu quero subir a escada Peraí Vem cá 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 Só pra atrapalhar Só pra atrapalhar Um pouquinho Adiar um pouco Adiar um pouquinho Um abraço coletivo Ah, que bonito É a primeira vez Que eu vejo O Kennedy Sendo fofo Em alguma vez Na história da humanidade É, não Peraí Deixa eu fazer um print aqui Peraí 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 Não me bate Peraí Eu, nossa Eu fiquei bobo, velho Não consegui nem dormir A noite pensando nisso Você é o tombo Que a gente ama Agora eu vou ter um tombo Verificado Ô, KB Ô, KB Você é a única pessoa Que me salva, cara Salvo nada Nossa senhora, velho Agora eu vou sair correndo Eu vou dar pra usar gasolina Nossa, eu achei que ia ter Alguém do grupo Que ia Tá de novo Nossa Nossa E tem um mercador Lá no meio Esses bichos É, é Olha Olha Nossa 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 Essa pisada aqui Deixou o negócio Ficabuloso, velho São quantos chunks? Foram quantos chunks? É, 128 por 128 Nossa Nossa senhora Meu cálculo matemático Bugou 128 dividido por 16 Dá 6? 7? Ah, dá algum número aí Foda-se também Nossa Que coisa maravilhosa, velho Nossa, velho Olha só Nossa Ficou do caralho Ficou muito Foda, velho Nossa Vocês construiram isso tudo Quanto tempo Vocês demoraram Pra fazer isso, gente? Ih Agora 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 tem muita coisa aí Farm de lã Pois é, você acha que todas as farms que a gente encheu os seus sacos pra fazer eram à toa? Era para... É verdade, olha Olha Farm de ferro Farm de lã Farm de slime que gerou pedra Farm de congresso Não, eu vou morrer Não, eu vou morrer E eu tive que fazer várias trocas com um noobzinho em troca de headstone Gente, vocês estavam planejando isso há um tempão nas minhas costas Parte de todos os itens farmados estavam sendo trazidos pra cá e você nunca percebeu Tudo o que é que eu nunca percebi Que doideira, velho Como é que eu nunca percebi, velho Assim Apesar que... Ainda roubamos o item pra caramba É assim, foi uma bagunça Aqueles baús, né? Se não ia dar falta mesmo, não Nossa, eu não acredito nisso, nisso não, velho Mas teve uma vez até que a Silica falou Tipo, o Dio tava querendo que eu desse headstone pra ele Aí a Silica, não, não deu tudo pra ele, né? É, a gente falou, não, eu tô guardando pras paradas Ah, já tem um tempão, lembra, não? Não, não lembro, velho Eu tô estesiado, eu tô com uma sensação muito estranha, velho Eu tô muito feliz, velho Eu tô, eu acho que... Nossa, velho Que isso, vocês são cabulosos demais Eu não conseguiria fazer isso por... Por, assim, dessa forma Eu não teria a ideia que vocês tiveram Isso é muito sensacional, velho Olha só esse aqui O elevador de água, sem água Que você... Vi, eu vi, claro que eu vi Foi a primeira coisa que eu vi quando eu saí aqui, cara Vocês... Prestar atenção Nossa, quase que você jogou o campus fora, né? Nos mínimos detalhes, velho Eu... Eu só tenho um jeito de agradecer Vocês Ah, merda, derrota É, calmei Eu quero ir de uma hora no fenômeno Hoje não, cara Eu não morro Eu sou imortal É a gente tá vendo É a quinta vez que você morre Eu tô vivo Eu tô vivo logo Eu não morro Nossa, cara Eu gostaria de agradecer vocês Eu não tenho palavra pra poder Descrever Esse carinho imenso Que eu sinto por vocês Essa gratidão Por acreditar nesse sonho Junto comigo E fazer pra acontecer E por mais que a gente tenha passado Por poucas e boas Muitas poucas e boas Até demais Algumas Mas vocês estão aqui E isso pra mim é o mais importante Eu gostaria de agradecer Demais, demais Eu não sei nem como Que eu vou agradecer vocês Pra uma coisa tão fantástica E maravilhosa quanto essa E aqui eu me despeço Eu nem sei como é Que eu termino esse vídeo Então acabou E tchau Processe Meu Deus Vamos bater uma pente aqui Uma porta aqui Lembra todas aquelas flores do Inter Lá Olha Alguém usou elas aqui do lado Que assim Tapete preto Nossa Tinta preta Farmizinha Farmizinha De corante De flor De flor